Música Bom dia, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock Hoje estou no salão, salão VIP, certo? Meu cabelo, vocês sabem que está esse branco maravilhoso que eu acho Que eu assumi os meus brancos Só que vocês sabem que eu sou uma camaleoa E vou dar uma modificada na cor Não muito, mas vou mudar alguma coisa Que daqui a 10 dias é meu aniversário E eu quero estar um pouquinho diferente Depois eu volto para o branco novamente, certo? Então assim que a moça chegar, a cabeleireira Ela vai dizer as cores que vão fazer a junção Para ver o que vai dar nesse cabelo, ok? Beijos, beijos Música Então gatonas, a menina que já está preparando a coloração Eu não sei o que bicho vai dar Sei que vai dar um bicho qualquer Eu coloquei o 1211, que é o louro claríssimo Com o 9, que é o louro médio E um pigmento cinza Botei só um pouquinho Com o OX de 20 Vamos ver o que bicho vai dar Porque até porque vocês estão vendo que ele está branco Eu não sei se ele vai ficar cinzentado Cinza Ou se ele vai ficar um louro claríssimo Ela vai começar a aplicação Não posso dizer mais, nós não podemos mais dizer o nome da coloração Porque dá problema com o YouTube Mas sempre são as mesmas colorações que eu uso há mais de dez anos É que são uma coloração profissional Ela já está... Pode me filmar? Pode Então, como é teu nome? Fabiana Fabiana já está preparando a coloração Ele nem mostrou, mas depois ele vai mostrar Fabiana já está preparando a coloração Então, vai botar a mão, vamos ver o que é que vai dar Realmente eu não sei a cor que vai dar Devido a ele estar totalmente branco, né? Então, o maridinho vai dar uma pausa Porque ele vai fazer as unhas Depois mostra já aplicado a coloração, ok? Beijos e até já Então, gatonas, olha aí Já está com a coloração agendo na minha cabeça Logo em seguida, quando eu terminar aqui as unhas Que eu estou fazendo minhas unhas E aí, vou mostrar a vocês o resultado Eu creio que vai ficar um cinza Mas vamos ver o que é que vai dar nessa Beijos Beijos Cleide Rock Au, au Tchau, tchau